Ai, eu vou tirar uma selfie. Ai, eu vou tirar uma foto da sua selfie. Me manda que eu vou postar a sua foto da minha selfie. Posta daí, eu vou curtir a minha foto da sua selfie. Ai, eu vou comentar a sua curtida da foto da minha selfie. Haja internet. Com Smart Vivo Controle, você tem ligações e SMS ilimitados e 700 mega de internet 4G com a qualidade Vivo. Smart Vivo Controle. Controla gastos, mas não poupa internet. Você também pode fazer uma foto da sua foto. Que ela é mais nova.